E você vai ver agora como é que foi a Assembleia da Comigo em Rio Verde com a participação da Diretoria Executiva e Cooperados. Foi realizada na semana passada no Centro Tecnológico Comigo em Rio Verde a Assembleia Geral da Cooperativa com a presença da Diretoria Executiva e de Cooperados. Com a prestação de contas apresentadas pelo contador, o presidente Antônio Chavalha falou da importância em aproveitar o momento bom do agronegócio e ampliar a estrutura física para atender o agropecuarista. O ano de 2012 foi muito importante para o produtor, tanto em produtividade como em preço de milho, de soja. E a cooperativa também, essas alterações de peso, deu oportunidade da cooperativa também aproveitar isso. Então são fatores que contribuíram para que o resultado fosse importante. Eu acho que isso fortalece o cooperado, fortalece a cooperativa. Ela pode continuar fazendo investimento e devolvendo capital àqueles que completam acima de 65 anos. Tudo isso é um conjunto de fatores que contribuem para a sustentabilidade do cooperado e da cooperativa naquilo que ela precisa fazer e de investimento para atender as demandas do associado. O gerente de loja em Rio Verde disse que os investimentos na própria estrutura fortalecem o cooperado. Nós aproveitamos, investimos na loja, melhorar a qualidade de atendimento para o cooperado, assistência técnica também, estamos investindo para o cooperado ter um melhor atendimento no campo, tanto da parte agronômica quanto da parte veterinária também. Durante o encontro, o consultor Carlos Claro, que acompanha o trabalho através de orientações de mercado, disse que hoje a agricultura vive um bom momento. Mas o principal detalhe está em aproveitar essas oportunidades, incluindo o benefício do cooperativismo. O cooperativismo é um modelo de organização social e econômica de pessoas, no caso específico da comida que são produtores rurais, mas existem vários segmentos como crédito, habitação, etc. Bem administrado, com o cooperado participativo, com a cobrança permanente da sociedade em relação ao funcionamento da empresa, é uma das melhores soluções que existe para qualquer tipo de atividade. Eu tenho acompanhado cooperativismos do Brasil inteiro, trabalho com cooperativismos de vários estados, e comigo é a cooperativa mais capitalizada que existe no Brasil hoje na área agropecuária. Quer dizer, os associados detêm 60% do patrimônio, enquanto que em geral, na média, é em torno de 15% a 20%. Então foi uma opção que a cooperativa fez de valorizar o cooperado. E principalmente na região aqui do centro-oeste, do sudoeste do Goiano, nós temos um padrão de tecnologia investido pelos produtores de grãos, pelos produtores de gado, muito além da média brasileira. E isso também é um fator, vamos dizer, de grande sucesso da cooperativa. Na oportunidade, foram impostados os conselheiros fiscais que tiveram seus nomes aprovados pelos cooperados. Uma cooperativa funciona com os associados. Então, quanto maior a presença num evento desse aqui, é a voz do produtor nas reivindicações que a gente precisa hoje perante a Comigo. Porque a Comigo hoje cresce constantemente, dia a dia, mas tem muito ainda para crescer e tem espaço para isso aqui. Um dos pontos em destaque foi a Tecno Show Comigo. A feira, que reúne mais de 400 expositores, neste ano tem a expectativa de um público superior a 80 mil visitantes. Os investimentos em estrutura no centro continuam. Nós estamos na 12ª edição e cada ano a gente tem conseguido superar a edição anterior. E achamos que esse ano vai ser diferente. Está um momento bom para a agropecuária. Nós, como feira, estamos nos consolidando cada ano mais a nível nacional. Então, além de visitas do estado de Goiás, da região centro-oeste como um todo, a nossa feira hoje está entre as quatro maiores feiras do país, do Brasil. Nosso público, a nossa expectativa de público para esse ano é superior aos 80 mil visitantes do ano passado. Nós conseguimos superar a casa dos 500 expositores. De acordo com o presidente de uma das cooperativas mais importantes do país, repetir um 2012 não vai ser fácil. Raramente se repete. São anos excepcionais, oportunidades que acontecem. A cooperativa teve condições de aproveitar isso, mas esses resultados, nesses volumes, dificilmente voltam a acontecer tão fácil. Nós vamos trabalhar para acontecer, mas a gente tem quase certeza que o ano que vem não vai ser a mesma coisa.